Deus quer fazer algo nessa terra e para Ele fazer o que Ele deseja, Ele conta com a sua igreja, Ele conta com você e também comigo. É o Evangelho que vai trazer o Senhor de volta e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, por toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós sabemos que esse versículo está em uma porção, na qual o Senhor está falando sobre os tempos do fim, porque os discípulos perguntaram para Ele, Senhor conta para a gente o que vai acontecer, que sinais vão ocorrer e quando isso ocorrerá? Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor falou várias coisas para os seus discípulos, mas a parte que nos cabe naquilo que o Senhor falou é esse, E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso quer dizer o que? Que o final dos tempos será marcado pela pregação do Evangelho do Reino. Isso é uma marca do tempo do fim. Se é uma marca do tempo do fim, e essa marca cabe à igreja, está sob a responsabilidade da igreja, então a igreja é marcada pela pregação do Evangelho do Reino. E se falamos que a igreja tem que ter essa marca, quer dizer que você tem que ter essa marca, e eu também tenho que ter essa marca. Essa é a marca, esse é o sinal de que o fim virá. Nós podemos ver dois pontos. O primeiro ponto é que nós não vamos ver o Evangelho de Mateus de uma maneira convencional, porque nós não estamos vivendo uma época convencional. Nós estamos vivendo nos tempos do fim, e nós temos que ver o Evangelho de Mateus, sob esse enfoque, o tempo do fim, no qual tem a marca da pregação do Evangelho do Reino. E o segundo ponto é que o Senhor hoje está fazendo uma transferência. Ele quer nos transferir desse plano, dessa esfera terrenal, para o plano e a esfera celestial. Nós precisamos estar unidos aos céus, vivendo na terra, ao mesmo tempo vivendo nos céus. Caminhando na terra, ao mesmo tempo caminhando nos céus. E a realidade dessas palavras se intensifica, porque precisamos ver em que época nós estamos vivendo. Quando estudamos Timóteo, o irmão Pedro também compartilhou uma coisa. Quando ele começou a falar de Apocalipse, ele disse o quê? Que uma coisa é estudar Apocalipse como algo, como um estudo sobre o futuro. Outra coisa é nós penetrarmos no livro de Apocalipse, vendo o Apocalipse acontecendo. E nós estamos agora, vivendo nessa época, em que não somente nós falamos sobre o Evangelho do Reino, mas estamos falando sobre a pregação do Evangelho do Reino nos tempos finais. O Senhor quer nos levar para uma outra esfera. Mas lembre-se, essa mudança depende de uma coisa. Nosso arrependimento. Não um arrependimento convencional, eu errei, eu estou me arrependendo. Mas um arrependimento sobre tudo que é velha criação. Para então nos voltarmos para a nova criação. Um arrependimento sobre tudo aquilo que é natural, que é terreno. Para o que é espiritual e celestial. Mas esse arrependimento tem que ocorrer em mim, tem que ocorrer em você. Sem esse arrependimento, não há essa transferência. E esse arrependimento é algo tão marcante, porque nos leva a ter uma mudança. E como foi falado nas mensagens anteriores, não é simplesmente uma mudança de direção. É uma mudança de plano. É uma mudança de esfera. Para sairmos de uma esfera na qual somos constantemente derrotados. Para uma esfera na qual seremos constantemente vitoriosos. Você acredita ou não acredita nisso? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 2 diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Nós vimos sobre a tentação do Senhor Jesus ontem. E nós vimos a vitória dEle. A vitória dEle é a sua vitória e a minha vitória. O Senhor mostrou para nós qual é o caminho. Ele venceu porque Ele estava numa esfera celestial. Ele não estava nesse plano terreno, natural. Aqui nós podemos ver em Mateus 4, versículo 1. Que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então o Espírito levou o Senhor a passar por uma situação. No versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. 40 dias e 40 noites, um longo período, teve fome. Você pode calcular o tamanho dessa fome. E foi nesse momento que Satanás entrou. Ele não veio tentar o Senhor Jesus no primeiro dia. Por quê? Porque a estratégia dEle é... Eu vou entrar no momento que você se sente mais necessitado. Lembre-se disso que eu estou falando. No momento que você estiver mais necessitado. Daí Satanás diz, eu vou oferecer algo para ele. Algo que será irrecusável. Irmãos, compreendem? Essa é a estratégia dEle. Ele usou essa estratégia com o Senhor. Será que Ele não vai usar em você também? Ele usou todas as armas, as armas mais poderosas que Ele tinha para derrubar o Senhor. Ele não vai usar isso em você? Ele viu. Essa é a maior necessidade de Jesus. Mas Ele só via no plano terrenal. E o Senhor Jesus tinha necessidade no plano terrenal. Mas Ele estava no plano celestial. Não é isso? E... Olha só. Essa estratégia Satanás, você pode também ver em Mateus capítulo 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Então Ele ofereceu as coisas do mundo. Dessa terra, desse plano. Para satisfazer as necessidades desse plano. Mas o Senhor Jesus... Não queria nada do plano deste mundo. Porque Ele não era deste mundo. Em João 18, 36, diz... Respondeu Jesus... O meu reino não é deste mundo. Isso quer dizer o quê? Não adianta me oferecer as coisas deste mundo. Porque eu vivo numa outra esfera. Amados irmãos, amadas irmãs... O Senhor está mostrando para nós o caminho da vitória. E o que vai fazer a diferença? E aí nós vimos, né? Que o Senhor Jesus venceu. Mateus capítulo 4... Versículos 10 e 11... Então Jesus lhe ordenou... Retira-te Satanás... Porque está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo. Eis que vieram anjos e o serviram. Você pode ver... Quem levou o Senhor Jesus para o deserto? Foi o Espírito. E o Senhor Jesus não usou os meios deste mundo... E os meios da carne... Ou do homem natural... Para sair disso... Ele foi vivendo nessa esfera celestial. Obediente ao Senhor. Obediente à direção do Espírito. Obediente à palavra. Porque Ele sabia de uma coisa. O Espírito me trouxe. O Espírito vai me tirar dessa situação. Lembre-se disso. Amados irmãos, amadas irmãs... Estava com fome. Satanás tentou fazer com que Ele... Pudesse saciar a sua fome... Nos seus vários aspectos... Nessa esfera terrenal. Mas aqui diz... Que... Vieram anjos e o serviram. Novamente... Ele foi servido... Pela esfera celestial. Preste atenção. Primeira coisa... Nós somos de Deus. E o mundo inteiro... Jásnó maligno. Agora... João 17, 14. O Senhor diz... Eu lhes tenho dado a tua palavra... E o mundo os odiou... Porque eles não são do mundo... Como também eu não sou. O que isso quer dizer então? Bem-aventurados os perseguidos... Por causa da justiça. Isso quer dizer que... Quando esse mundo persegue a você... Persegue a mim... Ali está... Algo muito claro. Por que me persegue? Porque eu sou de Deus. Me persegue? Porque eu não sou deste mundo. Amém? É uma confirmação. Lembre-se, tá? Toda vez que perseguirem você... Por causa da justiça... Porque você está vivendo a palavra de Deus... Você vai dizer... Ah! Mais uma confirmação... Que sou de Deus. Uau! Essa é a maneira de ver a coisa. Não é? Eu só fui me perseguir. Perseguição vem... Mas aqui diz perseguido... Por causa da justiça. Porque nós vivemos... E cumprimos a palavra. Daí vem a perseguição. Confirmação. Eu sou de Deus. E Deus... Vai fazer com que o evangelho do reino... Vai fazer com que então... Esse evangelho do reino... Pregado por nós... Introduza... A volta... Dele. A marca do tempo final... A marca do tempo final... É a pregação do evangelho do reino. E nós... Levamos... E temos... Essa marca. A marca do tempo final... A marca do tempo final... A marca do tempo final... Obrigado.